Vocês estão servindo de um cafezinho? Tá um pouco frio, mas tem problema não. Eu quero saber uma coisa, eu quero que você comenta pra mim se você tá passando pelo mesmo problema que eu. Eu já separei, gente, hoje já é dia. Alexa, que dia é hoje? Boa tarde, Camilice. É terça-feira, 21 de novembro. 21 de novembro. E eu já tô com a minha roupa do Natal separada, eu já sei qual que eu vou usar. É a mesma do ano passado, tá? Se você quiser que eu mostre pra vocês, deixa um eu quero aqui pra mim. Mas o que importa, gente, é que eu vesti e ela não tá tão legal. Eu tô achando que eu tô precisando perder uns quilinhos, pelo menos três quilos antes do Natal. E eu vou te passar hoje uma dica, menina. Anota que você vai amar. Ó o café. Essa dica é maravilhosa, porque ela promete dissolver tudo que você come durante o dia. É lógico, né? Pelo amor de Deus, você não vai sair aí comendo uma feijoada, uma lasanha, um saco de pão. Se é que nem eu, eu não consigo comer um pão só. Tem que ser pelo menos três. Então, comenta aí, vamos ver se é que nem eu. Mais uma coisa, tá? É ótimo pra combater a retenção de líquidos. Maravilhoso pra gente eliminar aquela gordurinha temosa que não sai. Aí, gente, uma coisa. Essa receitinha, ela é feita de duas etapas, tá? Mas é super simples de você encontrar os produtinhos tudinho. E eu vou dar a dica de substituição. Gostou? Deixa o like e vambora. Primeira parte, vamos colocar uma panela no fogo, junto com uma xícara de 200 ml de água. Vamos esperar essa água ferver. Água fervendo, vamos colocar uma colher de sopa bem caprichada de cavalinha. Gente, a cavalinha é um ótimo diurético. Ajuda a desinchar e desinflamar o corpo, ó. Aqui dentro, se você quiser colocar um pedacinho de canela em pau, pode colocar. Um pedacinho de gengibre, pode. Mas eu, se fosse você, guarde esse gengibre, porque nós vamos usar ele em outra parte, viu? Já desliga o fogo e deixa tampado. E o chá de cavalinha não é só pra quem quer emagrecer, não. É ótimo pra pele, cabelo, pra unha. Tem que deixar ele aqui cinco minutinhos descansando, tá bom? Enquanto isso, já vamos lá pra segunda parte. Agora, em um liquidificador, vamos colocar duas xícaras de 200 ml, tá? Cada uma de água. Total, 400 ml de água. Vou colocar também, ó, uma cenoura. A cenoura, você dá uma picada nela assim, ó, pra não forçar seu liquidificador. Eu lavei, higienizei ela bem, retirei a casca, viu? Vamos colocar também a minha estrela principal, né? Que é maravilhoso pra quem tá procurando emagrecer. Gente, esse aqui é o segredo. Essa é a chave. Viu? Um pepino. Vamos picar ele assim. Ixi, meu pepino tá até meio murcho, ó, mas não tem problema, não. Vamos picar ele assim, igual a cenoura. Agora a gente vai tampar e bater por uns dois minutos. Prontinho. Agora a gente vai colocar também uma maçã. Que pode ser substituído por uma pera ou uma berinjela, viu? Vamos tentar não pegar semente. Vou colocar também, ó, uma pitadinha. Tá vendo, ó? Só uma pontinha de colher de canela em pó. E um quadradinho, ó, tá vendo, ó? Bem pequeno de gengibre. Vamos tampar e bater por mais dois minutos. Prontinho. O ideal é você não passar na peneira, viu, gente? Se passar na peneira, fica bom? Fica. Mas ele assim, ó, batido e colocar direto na jarra e você tomar, você fica mais saciado. Então você vai demorar mais tempo a sentir fome. Bom, hein? Isso aqui no café da manhã, menino do céu. Ó, vou puxar minha jarra e colocar aqui. O meu chá já passou lá o tempo de infusão que eu falei pra vocês. Vamos colocar ele aqui, peneirado, claro. Vou dar uma mexidinha aqui, né? Tentar sem derramar. Ah, Tamires, eu queria adoçar. Pode colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de mel ou aquele açúcar lá que o povo fala que não engorda, mas que é muito caro, eu não tenho coragem de comprar. Tá vendo? Ó, misturou. Mas na minha opinião, gente, ó, já tô tomando tem dois dias, não precisa adoçar. Agora, muita atenção que eu vou te explicar como é que você vai tomar. Essa minha jarra aqui, ó, ela é de um litro. E esse um litro é por pessoa. Viu, ó? Nada de fazer e daí um copo a cada um da família e você tomar só um copinho, não. É um litro por pessoa. E essa jarra aqui, Tamires, como é que toma? Você vai tomar, gente, no período de no máximo quatro horas. Então, você pode tomar um copinho agora. Daqui um pouco você toma mais um copinho. Mas não pode passar de quatro horas e você deixa na geladeira. Viu? Combinado? Ó. Que delícia. E eu vou te falar outra coisa. Hum. Quer emagrecer ainda mais? Troca a sua janta por essa bebida aqui que você vai amar. Gente do céu, ó. Beijão pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Me segue lá na rede vizinha. Ha, ha, ha. Ó. Beijão. Tchau.